Esse é o Ancapsu e vamos falar do caso que aconteceu lá na Argentina em que um rapaz se declarou mulher trans para não cair no crime de feminicídio lá na Argentina. Ele matou a esposa dele e na hora do julgamento ele se declarou mulher trans. Será que funciona isso mesmo? Será que o cara não vai ser cancelado? Porque você sabe que o termo mulher trans é errado, né? É simplesmente mulher. Se você se entende como mulher, você é mulher e pronto, acabou. Acabou. Eu acho muito curioso isso porque o pessoal fez o círculo completo, né? Fez um monte de direitos a mais para mulheres e depois disse que todo mundo pode ser mulher. Então, no final das contas, ficou tudo igual. Vamos entender esse caso. Será que isso daqui cola do ponto de vista jurídico? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Oswaldo Ein, Isso Vai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aconteceu na Argentina, na cidade de Resistência, capital da província do Chaco. O rapaz aqui, que se chama César Sena, teria matado a mulher dele, Cecília Strizowski. E como lá na Argentina, tal como aqui no Brasil existe o crime de feminicídio, com uma pena muito mais alta nesse caso, né? Ele seria condenado pela lei argentina à prisão perpétua. Então, ele quer evitar a prisão perpétua e, portanto, ele se declarou mulher trans. Então, ele diz que era mulher. Como o feminicídio é um crime que é caracterizado um homem tirando a vida de uma mulher, isso, então, não se encaixaria mais uma vez que seria uma mulher tirando a vida de uma mulher. Isso cai para homicídio simples. Ainda são muitos anos de cadeia, evidentemente. É um absurdo, de qualquer forma, tirar a vida de qualquer pessoa. Mas, ele foge dessa tipificação mais grave, né? E aí, cabem um monte de perguntas aqui, né? A primeira coisa, deixar claro para vocês, eu já falei em outros vídeos, eu acho o crime de feminicídio uma aberração jurídica. Porque, em última análise, o que o crime de feminicídio, com uma pena mais agravada, está dizendo é que a morte de uma mulher é pior do que a morte de um homem. E, na minha visão, a vida das pessoas são equivalentes, né? Você não pode valorizar a vida de uma pessoa mais do que outra por qualquer coisa que seja, por qualquer atributo que seja. Se é homem, mulher, branco, preto, velho, novo, não importa. Uma vida é uma vida, né? Então, eu acho uma aberração jurídica esse crime de feminicídio. É a tentativa, como eu digo, de... O pessoal lutou durante muito tempo pela igualdade da mulher. Isso é plenamente justo. Isso, lógico, tem que ser a mesma coisa. E agora o pessoal começa a lutar pelo privilégio da mulher, né? A mulher tem um privilégio em relação ao homem em várias situações, particularmente no caso do crime de feminicídio. Porque, se você matar um homem, a coisa não é tão séria. Mas, se você matar uma mulher, a pena é muito maior, né? Bom, isso daqui claramente é uma coisa ligada ao entendimento lá na Argentina do crime de feminicídio. Porque aqui no Brasil já existe o entendimento de que, na verdade, o que importa é que a vítima é mulher. Se o autor for homem ou mulher, meio que não faz diferença, continua sendo feminicídio do mesmo jeito, né? Você sabe, existem casos também de casais de mulheres, né? De lésbicas que acontece violência e a mulher pode acabar morrendo. Isso também é considerado feminicídio aqui na lei brasileira. Então, esse caso aqui dele é uma coisa que, se você está pensando em fazer isso aqui no Brasil, já te adianto que não vai resolver o problema. Lá na Argentina, aparentemente, faz essa distinção, essa possibilidade de se usar isso daí, né? Aí você pode falar assim, ah, mas então o pessoal vai investigar a vida dele e vai perceber que não, que ele não era uma mulher trans, né? Que ele era um homem, coisa e tal. Mas a questão toda é o que se coloca hoje no embate cultural aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo é justamente de que se a pessoa quer ser mulher ou quer ser homem, basta ela querer. Então você não pode exigir nenhum comportamento específico dela. Ah, mas tem barba e se diz mulher. E qual o problema? Mulher não pode ter barba? Ah, mas amamenta o filho e se diz homem. Ué, mas qual o problema? Homem não pode amamentar filho? Enfim, tem essa coisa toda que alguns acham um absurdo completo. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, já falei pra vocês. Eu acho que se a pessoa, o problema que eu vejo é se a pessoa quiser que eu adote esse critério, mas se ela quiser adotar esse critério pra si mesmo, todo mundo fica à vontade de se achar o que quer que seja, homem, mulher, helicóptero, Apache, o que for, não me importa. O que eu acho um absurdo é você exigir que as outras pessoas te tratem de uma maneira específica. Por quê? Porque isso implica respeito. E respeito não é algo gratuito. Respeito é algo que se conquista, não é algo dado numa sociedade. Enfim, essa é a situação. O crime, lógico, é um absurdo. Ninguém é a favor de violência contra a mulher. Ao contrário, é um absurdo completo isso. Ainda mais, além de ser uma violência contra a mulher, é também uma covardia. Porque, tipicamente, o homem tem uma força física maior do que a mulher, na maior parte dos casos. Então, não apenas é uma crueldade o crime, como também você tem o fator da covardia aí. De novo, é lógico que todo crime contra a mulher deve ser punido. O meu ponto aqui é que você não pode usar nem o fato de que existe uma diferença de força, nem qualquer outro aspecto para valorizar diferente a vida das pessoas. A norma penal, no final das contas, está dando a valoração que a sociedade dá para aquela vida. E você dizer que uma vida é mais valiosa do que outra é um passo extremamente preocupante, na minha opinião. Enfim, na ética libertária, nem preciso dizer para vocês, da mesma forma, você tem agressão à propriedade privada. É a mesma coisa. Tanto homem quanto mulher, quanto qualquer coisa, o valor que é dado àquilo é justamente definido pelo direito de resposta naquela situação. Então, não tem distinção entre homem, mulher, preto, branco, enfim, velho, criança. Enfim, não tem diferença nisso daí. O caso lá, então, ela desapareceu no dia 2 de junho desse ano, foi vista pela última vez na cidade de Resistência, e acabaram sendo levadas, as investigações levaram ao marido dela, que se declarou, então, uma mulher transgênero. Esse termo é errado, você sabe, pelas regras culturais do pessoal, você não pode falar mulher transgênero. Tem que falar simplesmente mulher. É uma mulher, né? Ele está querendo dizer que é mulher, mulher, pronto, acabou. E, agora, segundo a Glória Romero, que é a mãe da Cecília, né, a filha dela que foi morta, a transgeneridade do César é uma tática, né? A maior parte dos estupradores e feminicidas faz isso, isso no vídeo que ela falou nas redes sociais. Ser vítima é o comportamento natural desse tipo de pessoa, são psicopatas e covardes. O problema aqui é, mas então, você está dizendo que não basta a pessoa dizer que é mulher para ser tratado como mulher? Repara o dilema que cria essa história toda, essa confusão toda que a esquerda está fazendo em cima disso, né? Veja, eu entendo o problema original dessa ideologia de gênero, a coisa que originou esse tipo de coisa. De fato, uma pessoa que é transgênero, que nasce com um gênero e acaba adotando o outro ao longo da vida, ela tem uma vida difícil, né? Não é uma coisa fácil na sociedade. Eu consigo perceber isso, né? Agora, o problema é que eu acho que a solução que é dada aqui não é a solução correta. Você pode dizer que fingir que qualquer um pode dizer que é homem, que é mulher e que pronto, que acabou e coisa e tal. Não é assim que a coisa funciona. Você está, na verdade, se enganando. Você está querendo, na verdade, criar um subterfúgio que acaba sendo usado pelo pior tipo de pessoas para se livrar desse tipo de situação, né? Acaba sendo uma situação pior no final das contas. Enfim, isso aqui, veja, o fato dele estar dizendo que isso vai ser usado, que ele é um transgênero e coisa e tal, não quer dizer necessariamente que o juiz vai aceitar isso, mas, como eu disse para vocês, isso gera uma situação complicada. O juiz pode virar para uma pessoa e dizer, não, você não é mulher. Eu estou vendo aqui você, você é homem. Por essa ideologia de gênero, não, não pode. Tem que tratar o cara como mulher. Se ele está dizendo que é mulher, é porque ele é mulher, né? Enfim, repara o dilema disso daí. Eu acho que existem maneiras muito mais simples de resolver a situação do preconceito contra transexuais, que é um problema real, existe de fato, mas situações muito mais simples do que simplesmente inverter toda a lógica do que é ser um homem, o que é ser uma mulher e coisa e tal. Isso parece acabar, na minha visão, isso acaba comprometendo mais do que esclarecendo qualquer coisa, né? A sociedade nossa, ela valoriza a informação. Quanto mais informação você tem sobre qualquer coisa, mais fácil é a convivência, mais clara fica a situação para todo mundo. Então tentar esconder uma informação, assumir que a pessoa, se ela disse que é mulher, ela tem que ser tratada como mulher e ninguém pode discutir essa questão, é algo que simplesmente não faz sentido no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.